Sejam todos bem-vindos novamente e vamos a mais um pequeno estudo bíblico. O que é inferno? Eu já tinha esse vídeo há tempos atrás, mas às vezes eu faço o mesmo vídeo e eu dou uma acrescentada no conteúdo. Daí eu acabo reformulando ele e postando novamente. E foi isso que eu fiz com esse vídeo aqui, que eu já tinha excluído e agora eu dei uma aumentada no conteúdo. Não para ficar maior, eu dei uma explicação mais melhor, que às vezes o tamanho do vídeo vai ser o mesmo ou até menor. Mas deu uma melhorada no conteúdo. Em Marcos 9, 43 diz que o inferno tem um fogo que nunca se apaga. A palavra traduzida para o inferno no grego é Geena, Jeremias 7, 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinon, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Nesse versículo cita o vale do filho de Rinon, que era a lixeira da cidade de Jerusalém, onde se realizava adorações aos ídolos e sacrifícios de crianças ao fogo. No hebraico, Inon, ou Rinon que seja, pois é, com H, provém da palavra grega Geena, ou Geena, como queiram. É traduzido no novo testamento por inferno, o lugar onde os ímpios serão castigados eternamente. Mateus 25, 41 Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 21, verso 8 Onde está escrito Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, fornicadores, que são pessoas que têm relação com namorados, com amantes, com ficantes, com pessoas que não são seu cônjuges, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 15, também diz E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É como eu tinha dito no começo do vídeo. Em Marcos 9, 43 Diz que no inferno tem um fogo que nunca se apaga. O fogo nunca se apaga. Então indica que não é um lugar de aniquilamento. Porque se fosse um lugar de aniquilamento, conforme ensina um grupo religioso Por que que o fogo ficaria aceso? Para queimar o quê? O inferno não é exatamente o lago de fogo. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Segundo a Pedro 2, 4, diz que os anjos que pecaram estão presos no inferno aguardando o juízo. Aguardando o juízo. Essas duas passagens provam que existe um lugar intermediário até o juízo final Onde os perdidos serão lançados no lago de fogo. A palavra inferno no grego é Hades E no hebraico Seol A palavra Seol é encontrada 65 vezes no Velho Testamento Ela pode se referir a sepultura, cova ou inferno O contexto é quem vai determinar o significado As palavras Hades e Seol Não podem ser interpretadas somente por sepultura como fazem as testemunhas de Jeová Pois a Bíblia aprova o contrário O rico ergueu os olhos no Hades em tormento Lucas 16, 23 O castigo de Satanás será no mais profundo do abismo Isaías 14, 15 No mais profundo do abismo Então aqui prova Abismo aqui não se refere a sepultura Não é sepultura É inferno literal Por quê? Porque em Apocalipse 20, 10 Diz que o diabo será lançado no lago de fogo Então aqui Apocalipse 20, 10 Interpretou Isaías 14, 15 Satanás será lançado no mais profundo do abismo E Apocalipse 20, 10 Diz que ele foi lançado no lago de fogo Então abismo aqui é inferno literal O lugar do castigo eterno Dos perdidos Não é a sepultura Então Hades e Seol Tanto pode ser sepultura, buraco, cova ou inferno Tem que ler todo o contexto Para chegar a interpretação e o significado Então deixa claro que aqui Abismo nesse texto de Isaías Se refere ao inferno de fogo literal Onde Satanás será lançado para o seu castigo Junto com os perdidos Negar a existência do inferno Como um lugar de punição eterna Ou alegar que é apenas um lugar de aniquilamento Conforme ensinam os adventistas Os adventistas dizem que o inferno é um lugar de aniquilamento Os perdidos serão aniquilados Mas em Marcos 9, 43 Diz que no inferno tem um fogo que nunca se apaga Se é um lugar de aniquilamento O fogo vai ficar aceso Para queimar o que? Então as testemunhas de Jeová E o adventismo Estão equivocados Então não é um lugar de aniquilamento Como ensinam os adventistas E nem um lugar E nem a sepultura Como ensinam as testemunhas de Jeová Negar o inferno literal É negar a própria Bíblia Ela ensina de forma clara e objetiva Sobre um lugar Onde existe um fogo que nunca se apaga E será um lugar de punição eterna Para Satanás Seus demônios E os ímpios Marcos 3 Mateus 3, verso 12 Marcos 9, 43 Mateus 25, 41 Apocalipse 20, 10 Apocalipse 20, 15 E Apocalipse 21, verso 8 Então obrigado a todos Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo E agora E agora Obrigado.